Coitado do Iorque, eu conheci Horácio, um homem cheio de graça, de uma imaginação sem igual. Quantas vezes não me carregou em suas costas e agora... Aqui ficavam os lábios que tantas vezes eu beijei. E agora, Iorque, onde estão suas piadas? Suas brincadeiras, suas canções, suas macaquices que faziam todo mundo quase morrer de tanto rir. Ninguém mais pra zumbar desse seu sorriso tão debruxado. E agora, Iorque, vai correndo até o quarto de minha senhora e diga-lhe que não adianta nada se pintar, pois no final é assim que ela vai acabar. E veja se ela consegue rir disso. Iorque. Horácio, você acha que Alexandre, o Grande, ficou assim depois que foi enterrado? Só de pensar que chegamos todos a isso, meu amigo. E aí 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 E aí